Olha, a gente volta com a previsão do tempo segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje é dia de chuva, viu, aqui na capital. Em Manaus, mínima de 25, máxima de 32 graus nesta quarta-feira. Em Novo Airão, mínima de 22, máxima de 31 graus, tempo nublado. Boca do Acre, temperatura mínima de 23, máxima de 33 graus. Iranduba, aqui na região metropolitana, a mínima é de 24 e a máxima de 33 graus nublado nesses municípios. Mas hoje em Manaus, a chuva caiu forte aqui no começo da manhã, né, Juliano? É isso aí, Mariana. E olha só, a gente agora vai voltar, Mariana, saindo um pouco ainda da temperatura. Já choveu de manhã, mas agora a gente vai voltar a falar ao vivo rapidamente com o Meia Chapiama, que vai trazer mais informações ao vivo pra gente aqui no Hotelão do Seis Horas. Meia, com você. Meia, com você. Pois é, Juliano, a Santa Casa de Misericórdia será leiloada no próximo dia 28 de junho. Tudo isso é para quitar as dívidas da instituição. O prédio funcionou por mais de 100 anos e tem 11 metros quadrados. O valor que está estipulado oficial é de 16 milhões, mas quem quiser arrematar o prédio da Santa Casa de Misericórdia pode arrematar a partir de 8 milhões de reais. E quem, no caso, for o comprador vai se livrar de qualquer tipo de dívida, não pode ficar com essa preocupação de que será cobrado por outras dívidas. Porque depois que for arrematado o prédio da Santa Casa, o comprador ficará livre dessas dívidas. Então, no caso, 28 de junho, a Santa Casa de Misericórdia será leiloada justamente para quitar essas dívidas. Juliano, eu volto com você. Obrigado, Luiz Chapima, pelas informações. Bom trabalho aí pra você. E olha só, gente, devido à grande quantidade de cães e gatos abandonados aqui em Manaus, o centro de zoonoses vai ser ampliado. Um novo sistema vai ser criado para melhorar o atendimento aos bichinhos. Vamos conferir aí na reportagem. Em esquinas e ruas de Manaus já virou comum ver animais abandonados. Nesta feira do bairro Compensa, muitos gatos vivem por aqui à procura de alimentos. Pensando na retirada desses bichos das ruas e nas famílias que têm um animal de estimação, a prefeitura apresentou nesta terça-feira a criação de um novo sistema para melhorar o atendimento aos bichinhos. E também decidiu expandir o centro de controle de zoonoses. O local está em obra e, quando inaugurado, vai disponibilizar mais serviços para atender os animais. Esta obra é uma obra de porte bom, porque ela faz a reforma do CCZ, do centro de controle de zoonoses da Secretaria de Saúde de Manaus, e faz também a ampliação dos serviços e a ampliação da própria sede do CCZ. A deputada Joana Dark, defensora dos animais, comemora o novo sistema e a nova sede do CCZ. A nossa luta já é antes da política, inclusive, os movimentos sociais, as ONGs, os protetores, pedem desde 2011 essa reforma e para a gente receber essa notícia, receber tanta notícia boa na Semana do Meio Ambiente, é uma grande vitória. Quando vereadora, eu fiz o indicativo, o requerimento, para que a gente pudesse ter o agendamento online, porque as pessoas ficavam numa fila interminável e isso era desumano para agendar a castração do seu bichinho. E isso mudou depois com o novo agendamento, mas agora ele se aperfeiçoa com o agendamento online. Então é uma grande vitória. O CCZ Cidadão será um sistema em que as pessoas poderão fazer um cadastro e, em seguida, realizar o agendamento para a castração de cães e gatos. Ainda será disponibilizado na nova sede vacinação, esterilização cirúrgicas, registro de identificação eletrônica, fiscalização de procedimentos cirúrgicos e procedimentos pós-cirúrgicos, entre outros. Uma notícia boa para o bem desses bichinhos. Notícia boa mesmo. Vamos torcer para que tudo dê certo aí. E olha só o que tem aqui atrás de mim, Mariana. Ai, a nossa motoca. Olha só que bonita, hein, gente? A nossa não, né? Porque a gente está com ela só até sexta-feira, à tarde, porque é à noite. Olha, à noite, essa máquina aqui pode ser sua. E para você levar essa máquina para a sua casa, você tem que estar lá na sexta-feira, às sete da noite, na Arena Amadeu Teixeira, na grande festa da TV em Tempo, no lançamento do programa Maninho Show com o Márcio Braga, né? Será que o pessoal viu a nossa foto na moto, hein, Juliano? Pois é. Dá para mostrar aí, Manu? Dá para colocar, Manu? Quem aí está doido para pegar essa moto, hein? Eu e o Juliano estávamos doidos para pegar essa moto. Eu tinha preenchido meu cupom lá, mas falaram que a gente não pode participar. Olha aí a nossa foto na moto. A gente já querendo fisgar essa moto linda aqui, que está aqui no estúdio, mas infelizmente a gente não vai poder. Mas a moto pode ser sua, viu? Você que está aí em casa assistindo a gente, vai para a Arena Amadeu Teixeira, na sexta-feira, às sete da noite. A gente se encontra lá para a estreia, né? Para a festa de lançamento do Maninho Show. O Maninho Show vai ser estreado nesse sábado. A gente está muito divertido. Vai ser muito divertido esse programa, viu, Juliano? E olha só, Mari, além dessa moto, quem for lá nessa festa da Arena Amadeu Teixeira vai levar também televisão, tem fogão, tem refrigerador. E olha, tem cestas básicas que serão sorteadas para quem estiver lá. Vai ser uma grande festa e nós, apresentadores da TV em Tempo, estaremos aguardando você aí de casa. Com certeza, vai ser muito divertido. Vamos dançar muito juntos, viu? Vamos ver o pessoal de casa que mandou a foto para a gente, que tomou esse café da manhã gostoso. Olha só, não vai dar tempo de a gente colocar as fotos, mas a gente mostra amanhã, com certeza. E olha só, a gente vai voltar amanhã com muito mais novidades para você e promoções para o Dia dos Namorados. A gente se encontra, então, amanhã. Com certeza, às seis em ponto. A gente espera. Tchau. 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 Tchau.